Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal e novamente, família! Cá estamos aqui com mais um vídeo de... Pra vocês! E o negócio é o seguinte, o Tiagão lançou uma teoria aqui, que aquele ali, ó... Não, 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 não faz, não. Mano, que susto, velho! Peguei! Se liga, se liga! Que aquele ali é o primeiro, então, Tiagão, pode ir pra lá que eu te sigo. E por enquanto que o Tiagão tá indo pra lá, galera, deixa aquele gostei, Se inscreve no nosso canal, é só procurar ali, Iago Mana, no YouTube, que você se inscreve no canal do Iagão. E vamos pra lá, ó, 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 ó... Ó, cheguei! É, é isso aí, velho! Meu Deus, mano! Eu tô ligado, mano! E galera, comenta aí se você gosta dessas cores, cor sim, cor não! Oi, isso aí da gentiria... Não, gentiria não, isso dá tontura! E aí, como que? Pra que eu botar ali, ó... Aqui, ó, botão... 3, 2, 1... Ih, let it rip. Eu esqueci de dar o spawn point. É aqui, ó. É aqui o negócio. Tá, fica no meio aí. Fica na meiuca. Acho que é aqui, ó. Não tem certeza? Eu acho que não. Ó, bem aqui onde eu tô. Olha o meio. Aí não é o meio. Olha o meio. O negócio tá no meio. Aí é o meio. Aí é o meio. Tá. Agora, ó, vou ver aqui, ó. Aí. Aí mesmo. Aí é o meio. Aí é o meio. Vou ficar aqui, ó. Aí é o meio, pocão. Aí é o meio. Pode ir. Pode ir. Vai, 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 vai. Vamos ver. Vou paradinho, vou paradinho. Sem as mãos, ó. Sem as mãos. Vamos ver. Sem as mãos, seus pés. Ih, tu! Falei. Fique tranquilo. Ué, tem mais? Tem mais? Mano, o que é isso na tela, mano? Eu tô passando mal. Eu morri. Mano. Você já passou? Passei agora. Eu não tô te entendendo, mano. A senhora vai ficar no meio, mano. Que negócio da... Mano. Eu vou tentar. Vou tentar passar, pocão. Pera aí. Só assim, só assim. Ah! Não passo. Vou dar TP pra você. Só fica no meio, mano. Ah, não consegui, mano. O que que você tá fazendo aqui? Tô voando, mano. E lá em cima? E agora? Como é que nós sobe de volta? Você vai subindo, vai. Vou subir? Como que eu vou subir? Só você me matar, meu irmão. Aí! Tá, fica no meio. Vai. Vai. Vamos seguir a teoria, ó. Aí, é o meio. Vai, vai. Aqui é o meio. Aqui é o meio. Só vai. Só vai. Ó, vou ficar um pouquinho pra trás. Um pouquinho pra trás. Ó lá. Mano, olha isso. Mano, tá me dando... Mano, ó. Você tá doido, poesão. Mano, que agudinha. Aí, ele viu o complete. Dois palpões aqui em cima. Agora, falta a qual, Yaget? A gente... Nós fizemos a 1, a 2, a 3. Ó, aquela azul ali, a gente não fez. Azul. Azul, claro. É, azul. A gente não fez azul. É daqui que eu tô indo? É, a gente não fez azul, não fez a roxa, não fez a vermelha ali de lava. Ó, caçambei. Nível 5. Fez sim, Yagam. Fez sim, fez sim, fez sim. Fez sim. Como é que é aqui? É aqui, ó. É aqui no canto, ó. É aqui no canto. Aí, eu fui junto com você, mano. Por quê? Viu que dá, mano? Só vem. É ali, ó. Só vem. Só vem. Cadê tu? Cadê tu? Aqui, eu tô pausando. Não, por quê? A gente já veio aqui, né, mano? Você quer que eu te dou TP pra cá? Não, Yagam. Aqui, ó. Mas o problema é que eu não lembro. Eu tenho que apertar um botão aqui. Aqui, ó. Aqui, pocão. Venha. Cadê tu? Venha. É aqui. Só que aí que tá, né? Qual que é? Cadê, cadê? Eu quero o botão. Eu quero o botão. Lá é a botãozita. Ó, vem, vem, vem. Aperta lá o botão. Porque é pra subir, hein, pocão. É pra subir? Aí vai mandar a gente fazer o drop de novo. Por que fazer o drop de novo? Não é aqui, não? Mano, eu não lembro onde que era. Eu apertei o botão. Tô subindo, né, Gat? Eu tô vendo aqui, mano. Cadê o botão? Vem, botão. Tô aqui no nível máximo. É, galera. Não tem botão. Não tem botão. Agora é level 6, papai. Sistema solar. Então... Puta, meu... Ah, esse daqui é... Como é? Deturno? Ah, mano. Não é tão difícil, né? Aqui, pelo que parece, mano. Já passou? Ah, tá. Aqui, mano, dá pra ver as bordinhas, né, mano? Eita, não. Varei. É, a gente... A gente passou, Pocão. Eu acho que a gente... A gente se esquivou demais. Aqui, aqui, água, 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 planeta. Terra! Se esquivou além do comum. Terra! Planeta! Ai! Você fala que é fácil, né? Não consegue, né? Mano, o tamanho do sol, mano! Gigante, mano! Ah, Pocão, aqui é só... Aqui é só vindo apertando o W, Pocão. Só W, mano. Passei, papai! Ih, morri. Ah, passei! Eu morri quando eu cheguei no negócio de fase, mano. Passa de novo. Só passante. Vem passante. Vem passante, vem passante, vem passante. Mano, agora eu tenho que encaixar o trope... Ah, quê? Respeita, moleque! Respeita! Passei duas vezes seguidas, mano. Agora, qual que é o próximo da sua teoria, né, Gão? Mano, o próximo na minha teoria, Pocão, o que tá na esquerda do roxo. Cadê o roxo? Eu não vejo. O roxo aqui, ó. É o de fogo ali? É o de fogo, isso. É o de fogo. Ó, Cassapim, Cassapim! Ah, moleque! Nível sete, ó, o Nether. Eita, não gosto muito de Nether, não. Tá nevando. Então vai. Ah, tranqueira! Nossa! Não! Ah, agora eu já vi que isso aqui vai dar trabalho, velho. Você acha? Nossa, mano. Mano, você deu de cara, mano. Você deu... Nossa! Ai! Ai! Dou. Peraí. Nossa, mano. Esse aqui, Pocinho, ó. Nossa! Aí eu bati na ponte. Ah! E agora é muito difícil, velho. Pocão, tem um canto aqui. Ó, esse canto aqui é nice. Mano, tá pegando nos negócios que eu não tô enxergando, velho. Mano, esse aqui vai ser tenso. Desgranha! Mano, tô muito puto, velho. Ai! Mano, eu caí na lava. Na lava não conta? Poderia contar, né? Ai! Tô batendo aqui, né, mano? Ai, ai, ai. Ó, que tenso. Tô batendo aqui do copo. Não! E aí, Egão? What? Ai! Olha aí, o Thiago Joseph apareceu no vídeo, galera. Se você quer saber... Peraí, Egão. Se você quer saber por que ele apareceu no vídeo, é só você seguir esse endereço que tá aparecendo na tela aí, que é onde eu tô fazendo umas lives top, mano. Então segue nós aí pra você acompanhar as lives, mano. Ai, tô batendo. Tô batendo! Tô... Ai, caí na ponte! Mano, tô ficando muito puto, velho. Mano, esse aqui é difícil, Pock. Ó a Love Cherry Ryan aparecendo aí também. Tá entendendo? Tá entendendo? A galera tá aparecendo no vídeo aí, moleque. Salve pra vocês. Passa aí, Egão. Passa aí. Não, Nathemaiô! 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 Nathemaiôô! Mano, passei! Mano, passei! Possei, não! Possei, não! Possei, não! Pocão, eu não sei o que aconteceu, mano. Mano... Mas... Pocão, o que aconteceu aqui, mano? Ah, ah, ah. Ó, vou te puxar. Ai, ai, ai. Não, não, não! Ó, TP. O que é isso aqui? Pão, cheguei aqui no fundo. E agora? E agora eu tô aqui embaixo, desgraça. Tô preso. Vê. Vê. Tá, e agora, mano? Agora... Não, é, mano, é daqueles bagulhos de ter que achar o botão. Ah, ah, não, mano. E o botão vai ser de pedra, mano. Por que a pessoa faz isso, mano? O cara, mano, além de... Não, além de ter que passar o dropper, tem que achar botão? Não, mano, depois daquele negócio ainda tem todos esses negócios de madeira aqui? Que negócio de madeira? Iagão, peraí. O botão, ele vai estar no lugar onde a gente menos imaginar. Vira a bunda, Iagão. Ah, não vai estar aqui não. Vira a bunda, Iagão. Mano... Mano, tem um... Ó, pensa comigo. Você tem uma plataforma de slime, então o botão vai estar lá pra cima. Vai o seguinte, ó. Morre. Não, mano, eu não vou conseguir passar isso de novo, não, mano. Mano, então vai ter que fazer parkour, velho. Vamos ter que fazer parkour. Só que não dá pra subir, mano. Não dá pra subir. Ah, mano, alguma hora a gente vai conseguir, mano. E se a gente pegar essa madeira e quebrar ela? Eu vou tentar fazer um bebolado aqui, ó. Mano, eu vou tentar quebrar essa madeira aqui, mano. Pocão, ó, eu encontro... Eu consigo quebrar essa madeira pra gente fazer a picareta. É, eu subi aqui, ó. Pocão, dá pra gente fazer um bebolado aqui, mano? O cara quer fazer a picareta, mano. Eu tô pegando madeira pra fazer picareta, Pocão. Aqui, ó. Mano, mas não dá pra pegar madeira e água. Ó, você quebra. Só, ela dá pra quebrar, não sai, né, mano? E a madeira some. Ah, então vamos quebrante. Vamos quebrante aqui, ó. Mano, que merda, mano. A gente vai procurar o botão. Galera, a gente viu que a desgranha do botão tava camuflado. Não diga, né, Spock? Lógico que estaria camuflado, né? A gente devia do nosso lado. Olha só onde tá a desgranha aqui, moleque. Amém, Jesus! Pra glorificar de pé a igreja. Mas, família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eita, esse negócio roxo aqui na minha cara. Se vocês gostaram, não se esqueçam de pôr o salão aqui rapidinho. Deixa que ele gostei. Vai ter festa! Se inscreve no canal do Iagão. Tamo junto. E lembrando que nós temos série nova no canal. E eu tô fazendo as lives naquele endereço aí que tá postando na tela. E se inscreve lá, tá certo? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.